Boa noite a todos, boa noite mesa, boa noite vereadores, boa noite quem está no plenário, boa noite quem está assistindo em casa, na internet, na TV, na Uniara. Eu quero passar o meu trabalho dia de semana, pode passar quem estiver aí na imprensa. Aí eu estava aí no bairro das Hortências, fazendo um trabalho na semana, segunda-feira passada, foi muito bom esse trabalho, conversando com os vários moradores daí, sobre a edificação nos bairros. Estava ali também na Hortência, continuando, os moradores convidaram eu para ir sobre uma demanda que eles tinham para conversar comigo, e foi uma caminhada muito boa no bairro, pode passar. Aí eu estava aí na Água dos Paiol, sobre as demandas também, a população convidou eu para ir lá, os moradores faziam reunião comigo lá, e foi uma ótima agenda nesse bairro aí, e várias demandas aí a gente vai passar para frente, o que está acontecendo ali, mas foi uma agenda muito ótima, ali também na Água dos Paiol, continuação, e foi uma agenda ótima ali. Ali eu estava ali no restaurante popular, fazendo uma divulgação, fui chamado também para aquela região ali, inclusive, pode passar a foto, inclusive, tinha muita reclamação naquele local ali, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia vendo o trânsito ali a semana passada, é um trânsito muito tento, e tinha muita reclamação sobre os pedestres ali, existentes, idosos, crianças. Por que eu fiz essa observação? Porque ali ia correr um acidente ainda. Aí eu conversei, até eu quero agradecer ao coronel João Bernardo Júnior, agradecer a segurança da guarda, falei com ele, e ele propôs de colocar ali uma guarda municipal das 11h30 a 1h da tarde, é o pique mais movimentado ali. Inclusive, ali de quarta-feira, passa ali mais ou menos 600 pessoas, porque é feijoada e todo mundo vai ali no real, ali na Vila Savera, todo mundo conhece ali, subindo ali a 22 de agosto, e o trânsito estava crítico. E a gestora de lá, os encarregados, chegou em mim e falou para mim que estava com medo de ter um acidente naquele local. E eu, verificando aquele local, fiquei ali, vendo ali, e ali é um local muito triste, viu, o presidente Santana, ali estava um lugar meio crítico, a segurança estava... Não tinha segurança nenhuma, porque os carros passavam com tudo, muita gente não respeitava aquele pedestre ali, porque a lombada é para frente a lombada, não é para trás. E quando os usuários que frequentam ali passam, tem gente que não respeita, é moto, é carro, muitas vezes, na 22 de agosto, subindo ali, na 22 de agosto, e eu ali conversei com o coronel ali, João Bernardo, agradecer também ao nosso prefeito, a Dinsu, a preiniciativa desse local, e falei com ele, falei com ele que ali é da Acidente Brabo ali. E ele veio atender meu pedido, colocou um guarda ali, falou que ia colocar todo dia ali, das 11h30, às 1h da tarde, eu quero falar que aquela população daquela região que pode ficar sossegada, não vai ter mais perigo, porque a guarda vai estar ali, inclusive, quem usa ali, eu acho que até eu também, acho que qualquer um ali vai almoçar naquele local, porque é R$ 1,00, todo mundo vai, principalmente de quarta-feira ali, porque tem feijoada ali, e quando tem feijoada, lota, de sexta-feira também lota, e todo dia está lotando. E ali é um ambiente muito gostoso de frequentar, só que a segurança estava péssima, veio o presidente Assuda, ali estava crítico àquele local. Agora eu vou ver ali, conversar até com o Nilson Carneiro, para ver o que a gente pode fazer, porque a lombada está na frente, e tem que ter uma lombada embaixo ali, antes do pedestre. A lombada está para cima do pedestre, não adianta nada. O pedestre passa, e eles não respeitam o que elas façam ali. O usuário não respeita. O usuário não, é usuário de carro, de moto, que passa ali. E eu vou ver sim. E eu fico muito contente com essa postura do João Bernardo, inclusive, conversei com ele, vou repetir aqui de novo, e ele falou que vai colocar essa viatura lá, os guardas municipais, das 11h30 a 1h da tarde. Então, inclusive, ali os funcionários, inclusive, ali a gerente pode ficar sossegada, que a gente está tomando conta dessa segurança nesse local. E isso eu fico muito grato ao prefeito João Bernal, João Alberto Nogueira Júnior, que fez esse trabalho aí, que fui até ele e ele veio acatar esse pedido. E é assim mesmo. Você sabe que hoje a segurança é tudo. E não é só, tem muitos lugares críticos, inclusive eu passo para frente também, nos bairros também, sobre lombada. Lombada também tem um problema sério, viu, professor? Lombada, tem muitas pessoas pedindo lombada, mas, se Deus quiser, o Edinho vai estar verificando já, o Nilson Carneiro, para ver como é que vai normalizar essa situação para a população. A segurança, né? Pode passar. Ali eu estava ali na conferência ali também, dos moradores de rua, foi um trabalho muito bom, acho que tinha vários vereadores lá, principalmente o vereador do PT, foi uma conferência muito boa, os moradores de rua, porque estava pedindo apoio para o Executivo, inclusive estava o Edinho Silva lá, tudo secretariado, e vários vereadores. Pode passar. Ali eu estava ali no ônibus ali, verificando o transporte público, muita reclamação, o ônibus demorado também, fui lá conferir, justo nessa hora os ônibus estavam correndo bem, mas acho que é maio, pique cedo, mas está tudo bem por enquanto, inclusive os usuários falaram que, a partir de 10 horas já começa a melhorar, agora precisa ver logo cedo, até eu tenho a ver também com o Nilson Carneiro, para ver o que a gente pode fazer, o secretário de transporte, para ver o que a gente pode fazer, sobre essa reclamação da população nos bairros. Conversei com muitos cobradores, motoristas, aí eu estava descendo aí, verificando esse transporte público. Pode passar. Aí eu estava, até eu vou convidar a população de Araraquara, meus amigos, minhas amigas, as lideranças de bairro, todos os pastores das igrejas, vou dar um título cidadão, homenagear o pastor Amaro Couto, sexta-feira, às 19 horas, convidar, porque todos os vereadores já estão convidados, eu quero a presença de cada um aqui nesse dia, vai ser o primeiro evento meu, da minha gestão, e eu quero convidar todos, quem está nos ouvindo, e os moradores de Araraquara, principalmente os anciãos, os presbidos, inclusive, eu fico muito contente nesse dia, honrado, mais um minuto, presidente? Mais um minuto, presidente? Mais um minuto. Eu fico muito contente esse dia, porque é o primeiro título cidadão, por Sani? Que eu estou parabenizando esse dia, o pastor Amaro Couto. Então, eu deixo aqui meu agradecimento, a todos aqueles que sempre confiam no nosso trabalho, agradecer também a presença do meu assessor, Azaelde, a semana passada, eu não falei do seu nome, eu estava muito empolgado, Azaelde, muito desculpa aí, muito obrigado pela presença mesmo, e eu desejo para todos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Tchau,